Música Oi 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 pessoal de que é o Martínez Espero mais um vídeo Bem pessoal o Natal está quase aí que aproxima Portanto desejam todos um Feliz Natal E vamos continuar aqui com o Prince of Persia E eu não sei como é que ficou o primeiro episódio Porque quando eu estou a gravar isto ainda não saiu no canal Portanto mas está guardado Zés qualquer coisa está guardado Ah isto tem muita música Zés Portanto não consigo tirar Vamos ver O que eu estava a falar com hoje é isso O que é isso? O que é isso? Ok Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí É o meu tempo. Você pagará por essa transgressão. Eu tenho mais importantes coisas para acertar. Você pode as milhares de direção para o primeiro. Se for uma jogada que quiser. Minha jogação é a próxima. Así que a instalação é a sua data de direção que está no final. Se for uma gol de direção, não precisa ser para o segundo. Não precisa ser para o primeiro. Não precisa ser para o segundo. Precisa-se para o segundo. Vamos lá. 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 Como é que vou para aí? Será que é por aqui? O que é que é por aqui? Estou seguro que você pode fazer isso. O que? O que é que está a merda? O que é que está a merda? Tu não vale a pena o meu tempo. O que é? F... Ah, Matin, é fint, mano. Ah, eu tenho mais importantes para acertar. Ah, sade, sade, sade. Não morre logo uma vez. Prova de novo. Acima dos corvos. Ai Jesus, como é que tu ias? Aleluia! Fogo! Fogo! Me ajuda com isso! Falei! 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 Alerta os outros! Nsem! Falei! 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 Está aqui? Não. Ah é para ali. Já percebi. É Matinho. É uma merda. Estava aqui um malandro. Estava aqui um malandro. Ok. Ah para ali não é. Portanto é só para aqui. É isto mesmo. E agora como é que eu faço? Para que isso? Ah não sei. Gostei antes de subir este eclas. Está lá. Não bastava vir só por aqui. Ai a ganda bugs. O que é isto? Espero estar a vir para o sitio. Isto. Oi. Estas merdinhas outra vez. É. O que é isto é? O que é isto? É. O que é isto? O que é isto? É. O que é isto? 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 É. Estou a ganhar ver o gajo para o gajo voltar no tempo. Parece que descobri um dos portais de tempo viajantes que o velho se sentiu. Olha, já estou a subir bem no mapa, vocês. Vou só gravar aqui outra vez. Bora. E aqueles botões da parede eram o quê? Será que dá para clicar lá? Aqui? Não dá. Não, é tipo iluminária. Ok. Está a subir. Ai! Que assim que é esta noite? Já está ali um estranho, é? É. Alerta os outros. Não, não, não. Não, não, não. Vamos pegar aqui. Me ajuda com isto. Não, não. Ah, bem-vão calhado. Ah, copyrightor demon. Não sei, como é que eles tinham a ideia quando quiseram criar isto assim. Ah, que louco. Nossa. O que é isso? Então, meu. Vocês controlam nada a parede? Ok. What the fuck? Olha. Ai, não dá, pois. Não, não dá. Vamos lá. Vá lá, Matins. Ah, vai lá, Matins. Aqui está bem. Onyx. Claro que é gravar, Zé, então. A gente não diz a % do jogo que a gente está... Dizer a %. Eeeh, bicho, o que é isto? Não, não, não... Por favor, Onyx. É assim que é o que eu quero, gente. Uuuuuhuuhuui. Estou a parar o inimigo. Eu acho que não tenho mais do que você pode levar meu lugar. Estou a parar. 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 Estou a parar de brincar. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, caralho. Estava atramada esta garganta, não é? O Nyx. Ah, menino. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Oh, merda, merda, merda. Tumba. Tumba. Ah, menino ficou vivo. O casco ficou vivo, curto. É lá, 22 minutos, Zé. Tem que ver com encontrar aqui outra fonte. Tem que gravar. Ai, Jesus. Ai, outra destas não, Zé. Ai, outra. Ai, outra. Tem tanto prazer em dor. Olha, então. What the fuck? Era só isto. Ai, a sério. Não, não digam a ninguém, Zé. Não digam a ninguém. Quando ele ia batalhar com a mulherzinha, era só fazer M. Fulnix. Não tinha uns arqueiros, nada disso? Está aqui este nino. Vamos terminar aqui. Você não custa o meu tempo. Está caindo. Sai! genes! Não. 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 Eu amo estar tão perto com você. Você não queres dar nada? O que é isso? Tem muito mais Ah, outra vez, dai. Fónex. O que é isto, meu? Oh, 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 oh! Não você sabe, não apenas... Oh, que caralho. Fala nisso. E agora bem que eu parto isto. Oh, que caralho. Estas também são 100 duques destes. O que está a haver, Martínez? Fogo? Caneco. Falei. Falei. Talvez quase, quase... Sabes bem, não é? Oh, meu Deus. Sabes que isso... Nossa, bem. Uma fontezinha para gravar, Zés. E a 27 minutos, Zés. 27 minutos, mano. Isto hoje está mesmo OP. Mas pronto. Pessoal, vou gravar por aqui, ok? Ah... Espero que tenham gostado só para deixar a ideia de lá no próximo vídeo e vai ver outro episódio agora. É sempre o amado do Prince of Persia, né? Também queres desejar também um Feliz Natal, ok, Zés? É isso. Bem, ficar por aqui. Um abraço por todos e tchau! Tchau!